Fala pessoal aí do canal, beleza? Hoje eu estou trazendo o primeiro tutorial aqui do canal para vocês. E hoje vai ser um tutorial de como fazer transporte no Minecraft sem você precisar fazer alguma construção ou tomada de redstone. Vocês só vão estar precisando de um bloco. Isso mesmo galera, só de um bloco. Então bora para o vídeo. Para isso galera, isso funcionar, a gente vai estar precisando do bloco de comando. E para isso a gente vai estar precisando de bloco de, quer dizer, uma pressão, uma placa de pressão, quer dizer, né? Mas eu vou estar usando um bloco também porque vocês vão ver aí, a frente ao vídeo. Vai ser um vídeo bem curtinho e vocês vão entender tudo. Quer dizer, vocês vão estar vindo aqui no chat e escrever este seguinte comando. Ó, vocês vão estar vindo aqui, barra, give, arroba, s, que isso significa dar para si mesmo. Agora, comando, agora, comando, agora, traço, bloco. Aí, pronto. Vocês vão ter agora um bloco de comando. Então, vocês vão estar colocando o bloco de comando aí, aonde vocês quiserem. Eu vou estar colocando aqui. Aqui, ó, no bloco de comando, eu vou estar cavando dois de profundidade. Pode ser dois ou pode ser um, né? Para você colocar a placa de pressão aqui em cima. Mas eu vou estar colocando desse jeito. E, agora, vocês vão procurar o lugar que vocês vão estar querendo ser transportados. Eu vou, eu vou pegar essa parte aqui. Não, essa parte não. Eu vou, deixa eu ver qual eu vou pegar aqui no alto dessa montanha aqui mesmo. Para servir de exemplo. Aí, eu vou, agora, vocês vão ouvir no chat de novo. E escrever. Barra. Is. Peraí. Meu Deus. Peraí, pessoal. Ah, sim, galera. Eu me lembrei como é que se escreve aqui. Desculpa aí. Is. Pau. Põe. Ponte. Aí, vocês escrevem isso no chat. E pronto. Aí, você vai estar enviando essas coordenadas. E eu já vou tirar o print. E vou fechar a minha tela. Né? Para eu não perder. A coordenada. Aonde eu estou. Que é em cima dessa montanha, né? Agora, eu vou vir aqui. Colocar aqui. Exatamente assim. Vocês precisam... Vou falar disso daqui porque isso vai ser importante aí para o vídeo, ok? Então, se lembrem desse... Dessa coordenada que vocês pegaram, ok? Para vocês serem enviados aonde vocês querem. Pronto. E agora eu vou fechar a tela para não perder muito tempo com a gente. Agora, a gente vai voltar onde está aquele bloco de comando. Voltando... Voltando a agitar seu bloco de comando, vocês vão escrever... Ah, o número, né? Mas antes vocês colocam isso. Barra... TP... Arroba P... Agora vocês colocam o número que vocês tiraram da coordenada que vocês estavam. Aí eu vou colocar 20.109.73 Aí pronto. O nosso comando já está feito. Agora é só a gente sair aqui do bloco de comando. E era isso que eu ia fazer. Colocar um bloco em cima e pronto. Aí agora é só a gente vir e pisar nessa placa de pressão. Ó aqui. Pisando na placa de pressão, você vai ser transportado no lugar onde você tinha colocado sua coordenada. Então, tipo assim, se você quiser ir para uma sua casa aí, uma sua mansão, por exemplo. Né? Por exemplo. Meu Deus, não sei falar essa palavra. Né? Vocês... Ela é muito longe da onde você mora, né? Daí você quer ir para ela diretamente para lá. Rapidamente, né? Aí vocês usam isso. Entendeu? Que é uma coisa mais rápida de se fazer no Minecraft. Né? Que é você fazer uma marcação. E pronto. Aí vocês vão dar o transporte. E olha só como isso é eficiente e rápido. E fácil de se fazer. Tá vendo, galera? Então, pessoal. Se vocês já gostaram do vídeo. Não se esqueçam de vocês deixarem o like. Se inscrever. Se você se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para não receber nenhuma notificação. E falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.